Ele quer emagrecer, é lógico. Olha agora, ó. Por favor, Fernandinha. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Se eu te quero, ai, ai, se eu te quero. Delícia, delícia. Assim você me mata. Olha aí. Não tem amigos. O Galvão, o Luiz Roberto de Múcio, faz pra ele cantar. Ele não canta, Tiago. Com a mim, ele vai trabalhar. Ele trabalha na Central Globo de Esportes.